Olha quem me mandou mensagem, tudo bem? E tá mandando um áudio ainda, mas deve ter seu nome nesses um minuto e trinta Você aprontou, eu já sei, na sua escola eu já passei O que aprontou da última vez, eu não superei, eu não superei Essa diretora feia, olhar pra cara dela já me dá um terror Imagina o dia inteiro, aquela mulher me dá um pavor Oh mãe, que mulher, mas sei, ela parece uma bruxa de filme de terror Imagina se tu vê aquele verrugão que me dá um pavor Meu filho, cê sabe, não tá certo Oh, e daí que ela é feia Oh, toma o que tu procurou Uma advertência você ganhou E além disso, apanhou Fala galerinha, aqui é a Luísa e o Júnior E seja bem-vindo ao nosso canal Não se esqueça de se inscrever, curtir e ativar o sininho, hein? Irmãzinha, onde é que está você? Já pode parar de se esconder Já procurei tudo e não consigo te achar O que é isso? É uma pista de onde ela tá Não acredito nisso, tô entrando em desespero A bruxa queca pegou ela e arrastou pelos cabelos Que eu vou falar pra minha mamãezinha Ela chega em dez minutos e meio Irmã, vou ir atrás de você então Mas eu tô com medão de também virar sopão A casa da bruxa é nessa estrada Aqui é perigoso, ai meu Deus, que enrascada Essa minha irmã tinha aqui naquela mata A bruxa pegou ela então É por ali, é dentro daquela mata A casa da bruxa queca, tô com medo, vou pra casa Que desculpa, eu inventaria, não posso ir pra minha casa Vou apanhar de montão Irmãzinha A bruxa saiu de casa, preciso entrar correndo Onde tá essa menina? Irmãzinha, não tô te vendo Ai meu Deus, a bruxa queca, voltou, preciso sair correndo E agora ela chegou, não tem como eu sair não Certeza, virei sopão, vai comer com macarrão Que cheirinho é esse? É de criança mal criada Quero fazer uma sopa, onde tá essa pirralha? Eu tô com muita fome, criancinha mal criada Preciso fugir, tenho que voltar pra minha casa Acho que minha irmã virou uma sopa rala Ela tá com fome, vai me devorar num passe de mágica Corre, corre então Menininha Toda vez que você limpa a casa, eu fico assim e não paro de espirrar Nada disso, você é engraçada Tem uma semana que tá gripada Atchuuu, atchuuu Nossa, como odeio em ficar gripada Quando vou falar, solta uma catarrada Além desse espirro, só dá pra ficar deitada Nossa, eu tive a ideia, tem uma porção preparada Não quero tomar Claro que tu vai tomar O que usou pra fazer isso? Toma e não perguntar Toma isso rapidinho, porque eu vou ali Quando eu voltar, eu espero que você tenha tomado tudinho Ai, eu não vou tomar isso não Eu? Beber isso? Eu não vou beber essa porção não Eu vou fingir que eu tomei Ela não vai nem desconfiar Ai, eu fui lá ver se ela tomou aquela porção nojenta Nem eu tomaria aquilo E aí, tomou a porção? Tomei sim, ó Tudinho Ai, então agora a gente vai pra casa deitar, vamos Agora depois de tomar, pode ir lá deitar Quando você melhorar, você vai arrumar a casa Nossa, eu me sinto mais forte Acordei disposta, a gripe foi embora Não acredito, passou pra mim essa gripe no jantar Cadê o que me deu? Eu já tô curada Agora toma um pouco Prefiro ficar gripada Mas por que você não quer sua bruxinha malvada? Foi o que você me deu ou não foi o que eu pensava? Você vai tomar, você vai tomar Sai de perto de mim, eu não vou tomar nada Abre a boca pra tomar, comigo você foi má Eu troquei o seu vidrinho, eu vi o que iria me dar Abre a boca pra tomar, comigo você vai tomar